Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vou apresentar o cálculo de uma expressão numérica, utilizando essa técnica aqui. Primeiro, nós trabalhamos com parênteses, colchetes, depois expoentes e raízes, em seguida, multiplicações e divisões na ordem em que aparecem, e, finalmente, adições e subtrações na ordem em que aparecem. Como nós não temos parênteses aqui nessa expressão, vamos trabalhar com os expoentes, com as potências. Percebemos que nós não temos raízes, então, vamos calcular cada uma dessas potências e ir substituindo. Veja que esse 75 aqui inicial, vou só repetir, vou repetir esse sinal de menos, em seguida, eu tenho 8 elevado a 2. Vamos fazer aqui no cantinho 8 elevado a 2. Isso é o mesmo que 8 vezes 8. E 8 vezes 8, você sabe da tabuada, que é 64. Então, onde eu tenho 8 elevado a 2 aqui, isto é, onde eu tenho 8 ao quadrado, eu já vou substituir por 64. Eu vou seguir em frente repetindo esse sinal de mais, vou repetir esse menos, esse sinal de vezes, e agora eu vou fazer o quê? 3 elevado a 3. Vamos aqui para o cantinho. 3 elevado a 3. Isso é o mesmo que uma multiplicação com 3 fatores repetidos, já que o expoente aqui, ele é 3. Vamos calcular juntos? 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Muito bem. Então, 3 elevado a 3, isto é, 3 ao cubo, é 27. É isso que eu vou substituir bem aqui. Veja só. Aqui está. Em seguida, eu vou repetir o sinal de menos, vou repetir o 108, vou repetir esse sinal de divisão, e agora, o que eu tenho ali? Mais uma potência. Temos 6 elevado a 2. Vamos fazer aqui o cálculo no cantinho. 6 elevado a 2 corresponde à multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 6 vezes 6, e 6 vezes 6 é 36. Então, aqui está 36. E agora, vamos seguir em frente, olhando para a nossa expressão. Percebemos que não temos mais expoentes, não temos raízes, e agora, o que vamos fazer? Vamos dar prioridade para a multiplicação e divisão na ordem que aparecem. Então, veja só. Eu olho para a expressão toda, observa que tem uma multiplicação bem aqui. Vou fazer essa multiplicação. Vamos fazer juntos aqui? Vamos multiplicar 5 vezes 27. Se você já tem experiência, pode fazer com cálculo mental, mas eu vou fazer aqui passo a passo. 5 vezes 7 é 35. Deixo o 5 do 35 aqui, o 3 vem para cá. 5 vezes 2 em seguida é 10, e 10 mais 3 é 13. Então, o nosso resultado é 135. O resultado dessa multiplicação aí é 135. Beleza! O que mais nós temos? Temos também divisão. Vamos fazer divisão. Vou repetir esse sinal de menos bem aqui. Vou fazer agora essa divisão. Observe. Vou fazer a divisão. Vou colocar o resultado bem aqui. Qual é essa divisão? É a divisão de 108 por 36. 108 dividido por 36. Vamos fazer a divisão. 1 é menor que 36, não começo. Se eu pegar mais um algarismo, forma-se 10, que ainda é menor. Se eu pegar mais um algarismo, forma-se 108, que passa. Então, vou poder começar a divisão. Quantas vezes 36 dá pertinho de 108 sem passar? Eu suspeito que seja 3 vezes 36. Vamos verificar para ver se é mesmo? Será que 3 vezes 36 dá 108? Vamos ver. 3 vezes 6 é 18. Fica 8 aqui. Vem 1 para cá. 3 vezes 3 é 9. Com mais 1 é 10. Aqui está. Então, é 3 mesmo. 3 vezes 36 dá igual a 108. Pode dar igual. Só não pode passar. Aí, eu faço uma conta de menos e não sobra nada. Conclusão. 108 dividido por 36 é 3. É isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, o nosso quadro está muito cheio. Eu vou apagar. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu fiz a multiplicação. Fiz a divisão na ordem que aparece. Agora, eu posso fazer as outras coisas. Temos ainda a adição e temos subtração. A gente vai fazer na ordem que aparece. Por exemplo, eu posso fazer aqui essa subtração. É, posso fazer. Que subtração é essa, professor? É 75 menos 64. Vamos fazer. É muito fácil. 5 tira 4. Fica 1. 7 tira 6. Fica 1. Então, o resultado aqui é 11. Eu vou colocar bem aqui. Vou repetir esse sinal aqui de mais. Então, o resultado dessa continha foi 11. Deixa eu ajustar isso aqui. Está mais bonitinho assim. E vamos em frente. A nossa expressão está ficando cada vez menor e cada vez mais fácil. Temos aqui uma adição e temos uma subtração. Vou fazer na ordem que aparecem. Então, temos aqui 11 mais 135. Vamos fazer a continha aqui no canto? 11 mais 135. Observe o cuidado que eu tive ao posicionar os números. 5 mais 1 é 6. 3 mais 1 é 4. E aqui ainda temos 1. Então, o resultado dessa continha aí, professor, é 146. Não podemos esquecer que ainda tem ali menos 3. Então, é 146 menos 3. E a gente já está quase terminando. Basta fazer até com cálculo mental essa daqui, né? 146 menos 3 é 143. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você quiser colaborar com esse projeto, envie um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho